Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Convido a todos vocês a vir conhecer esse universo mágico que é colecionar cédulas e moedas E no vídeo de hoje estarei apresentando para todos vocês esta nobre moeda de R$ 2.000 do ano de 1926 Estarei apresentando valores de mercado e catálogo atualizado 2021 Temos aqui uma moeda produzida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro no ano de 1926 Para circulação comum aqui no nosso país a partir de 1926 até 1934 Que foi o último ano que essas moedas entraram em circulação De 1934 até os dias atuais, essa moeda não é uma moeda mais circulante Por esse motivo há um grau de dificuldade muito grande de você estar encontrando essas peças Ela é feita no material de prata, ela é uma prata 500 Teve um peso de 8 gramas, diâmetro de 26 milímetros, espessura de 1.80 milímetros Bordo serrilhado, como vocês podem ver Seu reverso é no padrão moeda Quando ela é reverso moeda, ela é girada no eixo vertical de cima para baixo Você deixa o R$ 2.000 bem alinhado, como essa minha peça se encontra E dá o giro nesse sentido Se a figura da EFIGI na sua moeda sair nessa posição, ela possui um avesso comum Um avesso para o reverso Temos seu reverso na sua posição normal O que é de se esperar nessas moedas Sua tiragem foi uma tiragem de 1.787.000 unidades Uma tiragem muito baixa Considerada por colecionadores, tiragem escassa E por ser uma moeda não mais circulante E de um material nobre O seu grau de dificuldade que está encontrando é muito grande E por esse motivo temos uma valorização significativa nesta peça Muitos conhecem essa moeda de R$ 2.000 como a moeda da mocinha Que é a figura da EFIGI Muitos chamam essa figura como a figura da mocinha Por isso, ela é muito populosa com esse apelido R$ 2.000 do ano de 1926 da mocinha Estarei apresentando para todos vocês o valor de catálogo atualizado em 2021 O Betis e o Amigo Também trarei para todos o valor de mercado para esta linda moeda Só lembrando a vocês que o que dita é a demanda do mercado E catálogo é apenas uma base para suas negociações Temos aqui o catálogo Betis atualizado em 2021 Temos em destaque o ano de 1924 Já do ano de 1926 Com atirar de R$ 1.787.000 BC de reverso comum Não tem valor no mismático MBC R$ 20 Soberba R$ 35 Uma flor de cunho R$ 80 E uma FDCE R$ 200 Como vocês podem observar meus amigos e minhas amigas Temos no catálogo Betis no estado de conservação de MBC Assim como essa minha moeda se encontra O valor de R$ 20 Já no Amigo Traz no valor de R$ 30 Em grupo de WhatsApp e Facebook O seu valor gira em torno de R$ 20 a R$ 40 Podendo ter uma variação tanto para mais Quanto para menos Uma moeda significativa Rica em detalhes Com material nobre E que você pode estar aí Encontrando das pessoas mais velhas aí na sua cidade Ou comprando na mão de colecionadores Para aqueles que não pretendem colecionar É um item muito desejado E que se você tem uma peça dessa aqui Há uma grande facilidade Da sua venda ser muito rápida E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dê aquele joinha Compartilhe esse vídeo com seus amigos Em suas redes sociais Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para que quando novos vídeos for lançados Chegarem você em primeira mão Fique com Deus Um abraço E até a próxima